O caso de uma servidora, o Felipe Croch vai trazer essa informação, né? É de uma servidora pública que foi assassinada a tiros pelo marido lá em Palmeira, município que fica na região do Grande Oeste, e o Croch traz o detalhe da informação pra gente. Felipe, uma boa tarde, bom início de semana, informação ao vivo no Cidade é contigo. Isso mesmo, viu, Zanotto? Excelente tarde pra você, pra todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Santa Catarina. Esse crime aconteceu no domingo, foi durante a tarde que o autor do crime, o homem de 61 anos, ligou pra polícia militar pelo 190 lá no município de Palmeira, que fica entre o Oeste e a Serra Catarinense, e ele confessou que teria matado a própria esposa, a esposa dele identificada como Cristiana Almeida Araújo de Andrade, de 39 anos. Ele disse que matou a própria esposa com quatro tiros, contou onde estava o corpo dela, e disse que iria se entregar à polícia depois de 48 horas, é claro, pra tentar escapar desse flagrante. Bem, a polícia foi até o endereço que ele passou, que ficava realmente ali no município de Palmeira, foi na localidade de Rancho das Tábuas, a cerca de 18 quilômetros da área urbana da cidade, e quando chegaram nesse local, encontraram o corpo dessa mulher já sem sinais vitais, a equipe do SAMU, inclusive, foi acionada, confirmou o óbito, ela foi alvejada com tiros na região do peito e também da barriga, a equipe da polícia científica foi acionada ao local, o corpo dela recolhido ao setor de medicina legal para os exames necropiciais, e aí a polícia, então, iniciou buscas por esse homem, de 61 anos, é claro, não ia ficar esperando ele se apresentar depois de 48 horas. A polícia foi atrás de prender ele em flagrante, conseguiram localizar o carro dele, que estava estacionado em uma casa, e fizeram a abordagem. O homem estava lá, se entregou, confessou o crime, contou onde é que estava a arma que ele utilizou para o crime, e foi preso em flagrante por conta desse crime que ele cometeu. Vale ressaltar, Zanotto, que os dois eram servidores públicos lá do município de Palmeira. O homem de 61 anos, que era casado com a Cristiana, ele era motorista ali da prefeitura, motorista do setor de saúde, aquele motorista que leva os pacientes para consultas em vários locais, e a Cristiana também era funcionária, ela era servente de uma creche. Inclusive, hoje, a prefeitura de Palmeira decretou luto por conta da morte da servidora Cristiana, inclusive, nessa nota que eles publicaram, dizem que vão guardar a imagem dela sempre com um sorriso, que era assim que ela era sempre vista por todos os colegas. Cristiana era natural de Lages, mas mora há bastante tempo em Palmeira, e deixou duas filhas. O corpo dela foi sepultado na tarde de hoje, lá mesmo no município. É claro que agora a gente segue acompanhando a investigação desse caso por parte da Polícia Civil, com o autor do crime preso, para saber realmente o que aconteceu, qual foi a motivação para esse crime brutal, que ele mesmo ligou e confessou.